Toda carreira chega a um dia final, a um dia decisivo e hoje é o dia que a minha história como atleta dentro desse clube para de existir, ou menos fisicamente dentro de campo. Acredito que na memória e na mente de muita gente, ela ainda será jogada, muitas partidas serão jogadas por algum tempo. Da vida o que eu levo é que não vive mais aquele que mais vive, e sim aquele que melhor vive, aquele que aproveita o tempo melhor da sua vida, independente do tamanho, do espaço, dos anos que você consiga realizar a sua profissão. Eu saí aos 17 anos de casa, aos 20 eu perdi minha mãe. E aos 42 eu estou perdendo a... A outra grande parte da minha vida. Eu só tenho a agradecer a todo o torcedor São Paulino, todos os clubes, os quais eu tive a oportunidade de enfrentar, que engrandeceram a história do meu clube, que engrandeceram a minha história, e agradecer ao torcedor que esteve no Morumbi durante todos esses anos, esses últimos 18, para ser mais exato, constantemente, e aqueles que pela televisão, pela internet, enfim, pelos novos meios de comunicação, acompanharam minha carreira.